Vamos trazer hoje com vocês aqui uma série, algumas dúvidas que os nossos pacientes têm escrito nas nossas mídias sociais sobre a osteoporose. Basicamente são 7 ou 8 dúvidas e nós vamos tentar esclarecer ponto a ponto. Bem, a nossa primeira dúvida é o seguinte, o que é a osteoporose? A osteoporose nada mais é do que a perda da massa óssea durante a vida. Por alterações hormonais, por alterações relacionadas ao sexo, a cor, a faixa etária, herança familiar, enfim, vários são os fatores que determinam a perda da massa óssea ao longo da vida. Quando a gente trata a osteoporose, quando nós diagnosticamos a osteoporose, nós queremos quebrar esse ciclo. Aquela velha história que a osteoporose é normal em pessoas de 60, 70 anos de idade, essa ideia, ela está errada, esse conceito está errado nos dias de outros. Nós temos que diagnosticar a osteoporose, às vezes até mesmo antes dos 40 anos de idade, começar a tratar para impedir que ela chegue na idade avançada e a pessoa tenha a fratura do colofermo, com a fratura de coluna e outras fraturas em geral. A próxima pergunta é, todas as pessoas com osteoporose precisam tomar cálcio? Depende. Nós temos que diagnosticar qual é a causa da osteoporose. Não adianta você dar cálcio para uma pessoa, num fumante ou numa pessoa que bebe além da capacidade social. Então, nós temos que identificar os fatores de risco, verificar como é os familiares dessa pessoa, o que nós podemos melhorar no dia a dia dela para somar ao tratamento, a um resultado satisfatório da osteoporose. Então, a próxima pergunta, se o cálcio e a vitamina D são suficientes para tratar a osteoporose. O cálcio, de uma maneira geral, não. Nós precisamos de um exame laboratorial para nós avaliarmos como está níveis de cálcio na corrente circulatória. Mas já posso adiantar para vocês que a vitamina D é um marcador muito importante. Na grande maioria das pessoas, a vitamina D está baixa. E qual o papel da vitamina D? Nada mais é do que favorecer, de levar o cálcio ao osso. Então, muitas das vezes a pessoa tem o cálcio normal, mas a vitamina D está muito baixa. Então, nós temos que planejar qual o melhor tratamento para cada pessoa. Aqui a nossa pergunta é, com o tratamento, eu posso me curar? Claro que pode. Desde que o tratamento seja feito da maneira correta. Porque há algum tempo atrás, todos achavam que o tratamento da osteoporose era só da cálcio e vitamina D. Claro que não. Nós temos que identificar qual é a causa da osteoporose daquela pessoa e quais os fatores de risco que ela tem. E montarmos uma estratégia de tratamento caso a caso. O nosso próximo item é extremamente importante. Na verdade, a dúvida de vocês é extremamente importante. Em que nós temos uma série de efeitos negativos de algumas coisas do nosso dia a dia. Como beber, tomar café, fumante, ações hormonais. Pessoas que, na realidade, não praticam atividade física, não tomam o sol do dia a dia. Ou seja, são cuidados básicos do nosso dia a dia que a pessoa pode diminuir o aparecimento, não só dos sintomas, como as complicações da osteoporose, que é justamente o advento de fratura. Eu vou adiantar um dado a vocês muito interessante. As pessoas que têm fratura do quadro de fêmur, 70% delas, mesmo depois de operada, não sobrevivem a dois anos de pós-operatório. E nós poderemos evitar a fratura de fêmur? Claro que pode. Desde que existe uma eleição dos fatores de risco associados ao tratamento adequado daquela pessoa. Então, os fatores como café, bebida, cigarro, fumo, falta de atividade física, obesidade, alterações hormonais, são causas que podem agravar e acelerar bastante o processo de osteoporose. Exercício físico, sem dúvida nenhuma. Esse é o padrão ouro. Esse é o padrão ouro para evitar ou melhorar as condições da perda da massa óssea. Não só atividade física, musculação, tomar o sol e evita uma outra patologia que é muito ligada à osteoporose, que é a sarcopenia. Bastante chamada, atenção, nos dias de hoje. Que é a perda da massa magra ao longo da vida. Imaginem vocês, a partir de 40 anos de idade, nós perdemos 1% de massa magra, ou seja, de músculo, durante um ano. Uma pessoa com 70 anos de idade, você já consegue fazer uma conta, e que já existe uma perda de 40% da massa muscular. Por isso que o diagnóstico, através da bioimpedância e outros testes que se faz para o diagnóstico da sarcopenia, são extremamente importantes. E a atividade física, ela diminui a prevalência das fraturas na osteoporose e melhora as condições da sarcopenia. Então, a atividade física, ela ajuda no tratamento da osteoporose, juntamente com as medicações associadas à casa cápsula. Uma outra pergunta que também tem chegado aqui, aqui em Galto 100, se as medicações para osteoporose podem causar problemas de mandíbula, que é chamada osteonecrosis mandíbula. Isso sim, é uma complicação de algumas medicações, são complicações extremamente raras, que algumas medicações podem causar, mas nós temos que colocar tudo em cima de uma balança. O que é melhor? Às vezes, sofrer o risco de uma complicação e nos beneficiarmos com o tratamento, aumentando a nossa sobrevida, como, aliás, acontece hoje, porque a osteoporose já acontece desde a idade do homem, dentro das cavernas. Mas se vocês analisarem a sobrevida que nós temos hoje, lá para a época de 1950, 1940, as pessoas com 50 anos, 50 e poucos anos de idade, era a sobrevida delas. Hoje em dia, nós estamos chegando a 80 anos. E onde é que nós vamos chegar nos próximos 100, 150 anos? Então, é fundamental que vocês entendam, qualquer medicação, até uma aspirina, existem suas complicações. Mas qualquer medicação, qualquer coisa que a gente faz, nós temos que colocar na balança, o benefício e o malefício, para julgarmos o quanto que vale a pena nós irmos por este ou por aquele caminho. E sempre vem a pergunta, a pessoa cai, quebra ou quebra porque cai? A gente sempre fala para os pacientes idosos, a gente recebe tratores de coluna, tratores de coluna, em que falar, ela tropeçou no tapete e caiu, ou ela escorregou dentro do banheiro. Eu posso adiantar a vocês que a maioria das quedas, primeiro a pessoa quebra o osso, para depois cair. O osso quebra sozinho. O osso pode quebrar com a pessoa dormindo. As tratores de coluna podem acontecer com as pessoas dormindo. Mas é muito importante que vocês entendam que se uma pessoa cai de uma cadeira, ou tropeça no tapete, ou cai do último degrau da escada, e fratura uma coluna, um punho, um ombro, uma fratura de colifeno, podem ter certeza absoluta, esse osso já estava doente antes da queda. Por isso que quebrou. Que nenhum osso, em condições normais, se fratura, num simples tropeção no tapete, ou caindo de uma cadeira. Porque a estrutura óssea, já estava com o seu defeito, a sua estrutura deficiente. Existem medicações? Existem várias medicações. É muito importante a escolha do médico, para cada caso. Nós chamamos a atenção aqui, do ácido desoledrônico, que é uma medicação hoje que se faz, por via venosa. Existem as indicações para ela, indicações precisas. Por que que nós colocamos aqui essa medicação? Porque muitas das vezes, nós surpreendemos, pessoas com 70, 80 anos de idade, uma perda de massa óssea, bastante significativa, e a gente pergunta, a senhora está tratando? Estou tratando com o quê? Há um comprimidinho, uma vez por semana, ou um comprimido a cada mês. Nós temos que identificar o seguinte, será que essa pessoa tem tempo para tratar a gravidade da osteoporose, que já está implementada há 20, 30 anos? Então, é muito importante se identificar qual medicação que deve ser feita para cada pessoa. E sempre utilizar medicação de mar. Porque nós temos visto dentro do mercado medicações feitas, muitas das vezes, em manipulação, ou que se mistura o ácido zooledrônico com outras medicações, dividindo dose na tentativa de tratar de maneira mais barata a osteoporose. O importante do tratamento da osteoporose não é quando se gasta para tratar, mas sim o que se evita nas complicações de uma osteoporose. Vocês não imaginam as despesas que se tem quando se tem uma fratura de punho, de ombro, de coluna ou de colo de fêmea. Não só o tratamento da fratura, mas todo aquele valor agregado em volta desse paciente, na fisioterapia, na mobilização familiar, na parada completa de uma pessoa que às vezes com 80 anos de idade, em que dali é como se fosse descer a ladeira. É o tratamento da osteoporose, elemento muito simples, barato, se você leva em consideração o custo evitado que a pessoa vai ter com relação às fraturas. Isso é o que eu tinha a mostrar a vocês. Qualquer dúvida, qualquer nosso esclarecimento adicional, por favor, entre em contato com as nossas mídias sociais. Muito obrigado.